Não tem como começar o vídeo de hoje se não for rindo, feliz da vida que a gente está com esse resultado do Cruzeiro, um resultado importantíssimo nessa luta contra o rebaixamento, o Cruzeiro vencendo o Goiás com um gol do Robert e aquilo que todo mundo pedia, dando oportunidade, oportunizando os garotos da base para que eles consigam mostrar o seu futebol. O Robert entrou hoje, o Japa entrou, o Ian Lucas já havia sido titular e o Robert fez um gol que o Cruzeiro precisava no momento que o Cruzeiro precisava, aos 50 minutos na segunda etapa e garantiu uma vitória heróica do Cruzeiro hoje que sem dúvida, se confirmar essa permanência do Cruzeiro na elite do futebol brasileiro, acho que vai ser uma das vitórias mais importantes do Cruzeiro nessa competição, um dos gols mais importantes, porque o jogo 0x0 com 50 minutos, pouquíssimas pessoas, confesso que eu basicamente não acreditava nessa vitória, estava torcendo obviamente, mas depois de passar os acréscimos ali, do jeito que o Cruzeiro vinha jogando, lento na saída de bola, na reta final da partida, eu já estava ali meio que aceitando o empate e aí o Robert marcou um golaço, depois de um belíssimo passe do Bruno Rodrigues também, vale destacar esses dois hoje nessa reta final e o jogo contra o Goiás foi um jogo muito bom para a gente analisar, porque o Cruzeiro fez uma grande partida no primeiro tempo se a gente olhar o primeiro tempo do Cruzeiro, impecável, Wesley entrou como titular, teve várias oportunidades e mais uma vez desperdiçou inclusive é bom ressaltar que o Cruzeiro ganhou e a gente não pode deixar de criticar o Wesley sofreu um pênalti no primeiro tempo, um pênalti claríssimo, o VAR sequer chamou o árbitro para olhar o lance o VAR nem revisou, porque a bola foi recolocada em jogo rapidamente e seria um lance que prejudicaria muito o Cruzeiro no caso do empate, de uma derrota e foi um pênalti claro, o jogador do Goiás puxou muito a camisa do Wesley e atrapalhou muito ele naquele lance e aí o árbitro não marcou, felizmente o Robert marcou esse gol, o Cruzeiro venceu mas temos que criticar isso, então o Cruzeiro, depois de uma grande atuação, o Bruno Rodrigues perdeu um gol cara a cara com o goleiro no primeiro tempo e aí foi para o segundo tempo, começou aquela situação que sempre começa nos jogos do Cruzeiro o gol acaba não saindo, os jogadores vão ficando pressionados e aí a situação vai ficando cada vez mais difícil e aí o Paulo Torre e o Fernando Seabra foram corajosos na reta final do jogo colocando o Robert no lugar do Felipe Machado, então removendo ali um jogador de meio de campo colocando mais um atacante e deu certo, na reta final o garoto ali pela ponta direita recebeu uma bola muito bem colocada e uma bola muito bem passada do Bruno Rodrigues e aí conseguiu marcar um golaço, colocando o Cruzeiro na 13ª colocação com 44 pontos ultrapassando Corinthians, Santos, Vasco e Bahia e o Cruzeiro ficando nesse momento apenas 3 pontos do Z4 mas vale destacar que na próxima rodada não tem possibilidade nenhuma do Cruzeiro entrar no Z4 por quê? Porque tem um confronto direto entre Corinthians e Vasco então independente dos resultados dessa próxima rodada o Cruzeiro não entra no Z4 o Cruzeiro joga contra o Atlético Paranaense na quinta-feira 8 da noite, no Mineirão, portões fechados mais uma vez e aí o Cruzeiro busca uma revitória em casa para jogar as duas últimas rodadas tranquilo já sem chance de rebaixamento, pelo menos é o que a gente espera então vamos ficar nessa torcida para um bom resultado diante do Atlético Paranaense porque a luta do Cruzeiro nesse Brasileirão ainda não acabou, infelizmente a gente já queria estar há muito tempo tranquilo, mas não acabou e vale destacar que o Cruzeiro nesse momento aí na zona de classificação língua até agarrou para a Sul-Americana então é aquilo, a gente está brigando para não cair mas se o Cruzeiro fizer direitinho, quem sabe a gente até consegue essa vaga para a Sul-Americana mas pensamento nisso de forma alguma, pensamento somente contra o Z4 e destacar essa atuação do Cruzeiro hoje, como a gente disse o Cruzeiro fez uma boa partida, uma partida até segura defensivamente também João Marcelo entrou no segundo tempo porque o Nery sentiu cãibra mas o Cruzeiro poderia ter saído com empate ou talvez até com uma derrota aí por conta de perder muitas oportunidades novamente então fica de olho nisso, próxima partida como a gente disse na quinta-feira a gente sempre na torcida por bons resultados do Cruzeiro para a gente se livrar de vez do rebaixamento Goiás praticamente rebaixado agora, 35 pontos eu nem vi se já confirmou o rebaixamento, mas acho que ainda não resta 3 jogos, então ainda não está confirmado não mas virtualmente está rebaixado o Goiás com 35 pontos na 18ª colocação, então resta apenas mais uma vaga aí a gente espera que não fique com o Cruzeiro vamos torcer para uma vitória contra o Atlético Paranaense jogando em casa, mas infelizmente sem a presença da nossa torcida manda um abraço para todo mundo, com certeza todo mundo vai dormir feliz demais depois de sofrer muito nesse jogo contra o Cruzeiro o torcedor cruzeirense vem sofrendo muito e não merece isso então um abraço para todo mundo, uma boa noite e se você estiver vendo na sexta-feira, na terça-feira um bom dia e até a próxima, vamos que vamos esse é o Cruzeirão Cabuloso, até a próxima o Cruzeirão Cabuloso, até a próxima o Cruzeirão Cabuloso, até a próxima o Cruzeirão Cabuloso, até a próxima